Há pouco mais de 15 dias, o sargento José Antônio Alves Cardoso, ou sargento Cardoso, como é popularmente conhecido, foi internado com Covid-19. Recentemente, o quadro de saúde do sargento se agravou. E para se manter com vida, ele precisa urgentemente da ajuda de um aparelho, que é capaz de funcionar como um pulmão artificial. Mas as custas para a utilização do aparelho são muito altas e a família pede ajuda à população. Hoje, ele se encontra em um estado muito delicado, muito grave. Ontem, nós fomos informados que ele precisaria, nesse momento, de uma máquina, que era o último recurso que nós poderíamos ter. Esse custo dessa máquina, infelizmente, não é um custo muito barato. Ela custa R$ 167 mil. Tendo uma no estado. Parece que tem quatro no Brasil. Assim, eu fiquei sabendo. Nós ligamos, juntamente com a família e amigos, com a polícia militar. Ligamos, fomos atrás e conseguimos essa máquina. Nós estamos precisando de ajuda, porque o custo-benefício dessa máquina é um pouco elevado. Não tem só o custo da máquina. Eu queria muito pedir ajuda, seja com orações, ou seja, com o valor que tocar no seu coração, independente do valor. Independente do que você puder dar, e se você puder, e se não puder, faz orações.